O presidente Luiz Inácio Lula da Silva qualificou a França como protecionista depois de o presidente Emmanuel Macron ter manifestado neste sábado a sua oposição ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia, sobre o qual disse não ser bom para ninguém. Segundo Lula, a posição do presidente francês não é a mesma da União Europeia. Macron justificou sua oposição pelo fato de se tratar de um acordo obsoleto, apesar de ele próprio, em 2019 e após duas décadas de negociações ter dado o sinal verde para que pudessem finalmente ser apresentado para a ratificação dos Estados-membros da União Europeia. Após duas décadas de árduas negociações, em 2019 a União Europeia e o Mercosul chegaram a um acordo político geral para selar o pacto, deixando pendente a resolução de alguns aspectos técnicos. No entanto, essa discussão foi complicada pelo surgimento de novas exigências em ambos os lados da mesa, especialmente as relacionadas com questões ambientais da União Europeia. O Mercosul realizará sua cúpula semestral entre quarta e quinta-feira da próxima semana no Rio de Janeiro e esperava anunciar a conclusão positiva das negociações com a União Europeia nesses dias, algo que agora parece improvável.